Bom galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Dessa vez vai virar, não vai, bora lá mano, ele me chamou de ruim, já começou chamando de ruim, começou chamando de ruim e tomando bala, aí que beleza, tô lá guys, quer jogar comigo? Joga comigo velho. Eu também, tô também. Chama de ruim, então abala, é isso que eu adoro, FGR mano. Seguinte guys, tamo aqui com a CFG, a CFG inclusive não. Mira, the best under mira do best pro player né, que é basicamente o Zayu. A disputa fica entre ele e o Simple, tá ligado? Eu sou já na do Simple, mano. Tá com a do Simple? Então, então nós tá combinado, né? Nós estamos na do Simple e o Zayu, velho. Os melhores jogadores do mundo estão com as melhores miras, entre aspas, do mundo. Então vamos ver se vai dar bom, né galera? Tem uma galera que acha que não melhora. Tá passando eles? Tá passando o L2. Boa, cai o meio, cai o meio. Tem três, tem mais, boa. Acho que tem mais um, hein? Rápido. Embaixo da janela. Peguei. Cadê ele? Aqui, ok. Pode estar, mano. Nossa, deu um tapa nele, velho. Gostei dessa mira, velho. Será que essa mira vai ser a padrão aqui do canal de pessoa? Curti, velho. Você tá com a do Simple? Eu tô. Como é que é a do Simple? Ah, é quase igual a do... É, tô ligado, não dá pra explicar. Mas é... Ela é amarela? Porque eles só gostam de amarela, né? Ah, ah, ah. Tá, entendeu. Mano, foi bom, velho. Os caras racham bem. Boa. Mano, eu poderia pegar o M4, velho, mas eu ia ficar sem utilitários. Então eu vou puxar o MP9 e puxar uma smokezinha. Se nós perder, eu tenho grana, né? Ó, tenho grana, se eu perder. Fica embora, mano. Vou smokear aqui, Gene. Você mira a palácio, velho. Vamos dominar aqui. Boa. Tem banho em caverna? Não, velho. Tô muito miado. Acho que tem caverna. Tá passado o L já. Guys, vai ser tudo mace, pai. Palácio, mano. Palácio. Entrou o palácio. Palácio se liga. Boa. CT, 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 CT. CT. CT tem um. Tá aí, viado. Você explicou, né? CT. Boa. Defusa, defusa. Ah, tem kit. Tem kit. Boa. Nossa, como que ele... Como que ele não matou uma kit de 13 da 15, velho. Eu assustei, velho. Achei que não ia dar jogo, não. Eu lotava a primeira aí. Nossa, velho. Só tem M4, só tem M4. Deixa o molotovar, então. Mano, dois meios. Acho que vários meios. Mano, vai ser vários meios, velho. Esse pai, mano. Ruxando o meio. Vai ter liga. Boa. Calma aí, velho. Via 1. Tem mais um na carroça. Peguei. Nossa. Tinha alguns de acarar. Que spray que eu dei nesse cara, velho. Chama de ruim mais FGR. FGR chamou de ruim. O que aconteceu com ele? Nem se fale, manito. Nem se fale. Tomou ali só uma, velho. É assim que a gente jogava antes? Por que agora a gente não joga? Caverna. Caverna? Sim, miada. Vai, vai, vai. Fira na cara, fira na cara, velho. Que nada. Vamos ver. Aí, corta. Que isso? Costa. Ai, acabou a bala. Nossa, acabou a bala. Meu Deus, 98, velho. 98. Pnotch. Boa. Isso aí, mano. Eu morro, mas você mata. Forte, mano. Tá 70, esse. Forte. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, tapete. Tá, tapete. Domina, domina o bombe, velho. Também tem 30, velho. Tapete. Vem aqui pra defuseca. Não. Vai, Jani. Menos 14. Boa. Nice, time. Isso, velho. Boa, Jani. Jogou muito, mano. Vai ter palácio, né? Pela lógica. Boa. Aonde? Nossa, peguei. Nossa, peguei. Nossa, deu. Pode virar. Você é louco, velho. Tem uma balinha nesse cara. Absurdo, velho. Incrível, né? Não é que a gente ganha, velho. Oi? Não é que a gente ganha. O cara pode estar perto. Vamos botar aqui, rapaziada. Aqui na TV. Tá onde? Sabia que ele chamava. Ah, rapaz. Tá no L, velho. Ah, que isso, mano. Boa. Errei a bola, velho. Tem meia. Perdi a meia. Tô cego. Tem mais A? Tem mais A? Dois A, mano. Dois A. Dois A, mano. Peguei um. Menos 56. Boa, tio. Bambi outro a mim. Tem meio. Caga isso. Rato, rato. Caraca. Caraca. Dois A, dois A. Dois A, nem. É, eu tô lá pra mim. Nossa Senhora. Caralho, velho. Se eu tentar buscar aqui o que ele falou aqui. Ele falou ruim aqui, aí, ó. Vê se eu pegue aqui. Mano, quebra mesmo pra mim que eu vou usar o rusho. Tem palácio vital que você vai jogar bem? Tem problema, tem problema. Pode ser meio ali, ó. Sai desse meio aqui, ó. É, é, é. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Vem, meu caroanque. Foi o pão? Uhum, tinha um cavalo no palácio. Peguei o meio. Mano, eles mal comem, cara. Peguei um. Passou ele, passou ele. Pegou o L? Pegou um L, velho. Ó o cara mandou, meu Deus. Nossa. Nossa. Só bem, esse cara me zoou. O cara vai atrás da parede, já. Fala bem, gostosinho no azeite. Tipo carioca. É pedrada nos moleque. Eles não vai nem. O cara não entendeu nada aqui, velho. Não, não. Eu também sou lá. Fala bem, né. Fala bem. Fala até cá agora. Eu também. Fala bem. Fala bem. Tá bom, meu irmão. Não tá me afrutando. Fala bem. Nossa, gente, você me fodeu com essa banca, viado. Não, vai, acabou. Ah, para, velho. Ah, mano, meu PC travou no último round, velho. Meu PC em kill. Ih, o cara tomou banca, velho. O cara preferiu tomar banca que perdeu game. Exatamente. Que coisa na janta. Cê é louco. Cê ficou na minha frente ainda, safado. Não, gente, deixou a criança aí. Bora, gente. Que isso, velho. Bora, gente. Bora. Calma, eu quero ver se tinha que levar lá. Águia 2 e o resto suprema. Tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Foi um 16x1 sem cheat, velho. Sem cheatar. Certo? Então, acredito que foi um bom jogo, mano. E aí Legenda Adriana Zanotto